De volta, oh, já ia falar de volta aos bons tempos De volta com o Boteco da Sexta, muito bacana Marquinho Zona Rural, a Cordalice Um abraço pro Toco, o massagista do Gigante do Norte Olha lá em Mosqueiro, um abraço pro Pepeu e a Dona Baleia Lá no Tenoné, são clientes daqui Bala, me conta aí a agenda do Zona Ah, tá aí o teu mic Beleza, eu creio o dia seguinte O Zona hoje, na sexta-feira A gente começa a noitada lá no Trapiste, né? Às 22 horas Logo depois a gente faz o Templários À meia-noite e meia Uma temporada já de quatro anos de Templários Toda sexta-feira Amanhã a gente vai fazer o Futebar Logo depois o Estúdio Pub E no domingo você já sabe, né? Rock no Rio, né? O rock é a lei no domingo, velho Então pronto, tá marcado Almoça com a sua mamãe, tranquilo, né? Pronto, dê uma descansada E depois, pau, né? Isso, e o telefone de contato do Zona Rural É o 91-14-1100, ok? 91-14-1100, beleza? Beleza, vamos passar aí as mensagens que mandaram, por favor Mande aí mensagem pra caramba pra gente É o Boteco Especial Zona Rural Maquina e Banda Acorda ali, esse você Vai, Zona Rural Vai, 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 vai É o Boteco Especial Zona Rural 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 O que é isso? 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 O que é isso?